Esta senhora, de aproximadamente 41 anos de idade, estava com um homem por volta das 6 horas da tarde de ontem Quando um outro homem se aproximou e sentou o dedo Quem traz a história é o garotinho na praia, nas lentes do Macho Topzera Edinaldo, Pombinho, vai! Muito bem Marcos, nós estamos na rua Padre Isidório, mais conhecida também como Rua das Hortas Aqui nessa casa, no início dessa noite de quinta-feira, a Juliana Costa Cardoso, 41 anos, foi assassinada Aqui ainda o chinelo, não se sabe do criminoso ou mesmo dela Ela ficou caído aqui no batente da porta da casa dela Nós conversamos com a polícia militar, que chegou aqui no local E eles informaram que a Juliana estava com outra pessoa aqui No momento que um homem, alto, moreno, bateu na porta Depois que bateu, já foi atirando contra o corpo da Juliana Ela se aproximou do portão Quando ela se aproximou, a pessoa desconhecida disparou Disparou contra ela Agora, eu não sei quantos disparos, só aquela que vai informar direitinho Já se passava aí das 9 horas da noite O carro do ML ainda não havia chegado Mas as informações eram essas, né? Que a Juliana estava com outra pessoa Que não sabia quem havia batido na porta Ela morreu no local mesmo Não se sabe ainda o motivo Não fala nada, não viu nada Só o grito dela Chegaram a conversar com ela Se ela ia tirar a ameaça, receber Não, não falou Não falou que era ameaçada Quis falar nada O SAMU também esteve aqui Constatou o óbito, mas foi embora E agora, na expectativa somente da polícia civil E também da perícia O IML estaria aqui Para levar o corpo para o Instituto de Medicina Legal Para levar o corpo para o Instituto de Medicina Legal